Agronegócios Bem-vindo ao Paracatu Rural Quinta-feira fechou com queda no café, no açúcar, milho, soja e trigo E o agente autônomo de investimentos, João Santayla Neto, Joãozinho Grafista, comenta sobre elas Olá a todos do programa Paracatu Rural, sextou nas commodities E quinta-feira de sangue das commodities Queda no açúcar, queda no café e logicamente também queda forte no petróleo Queda de 3 dólares com estoques de gasolina, aumento de taxas e retomada da oferta Se cai petróleo, cai milho, cai trigo, queda forte na soja ontem É, vamos lá comentar então as principais commodities Começando com café com açúcar Primeiro o açúcar, que ontem fechou em queda de 1,7% a 18 centavos por libra-peso Os negociantes disseram que os preços mais fracos do petróleo Bem como a queda dos preços do combustível no Brasil Denoto que agora é significativamente mais lucrativo para as usinas usar cana para fazer açúcar Do que o biocombustível etanol Aumentando a perspectiva de aumento da produção do adoçante Também houve negociações de que o governo indiano permitiria 1 milhão de toneladas extras de exportações Na atual temporada E agora vamos para o meu cafezinho Que ontem também tivemos uma queda de 230 pontos a 215,85 Ou 2,15 dólares por libra-peso E quando depois de subir para um pico de 2,18 dólares na quarta-feira O maior nível em mais de uma semana Os negociadores disseram que o mercado, no entanto, permaneceu sustentado Pela notícia que eu comentei com vocês Que vem sempre comentando Que é a queda dos estoques reticados O Haroldo Bonfá também vem comentando toda segunda Esses estoques caíram para 712.817 sacas Está na mínima dos últimos 23 anos E só no mês passado caiu 28% A colheita de café do Brasil continuou ganhando ritmo Mas há relatos divergentes em relação aos rendimentos E como tenho comentado Tenho conversado com muito produtor Aqui no Cerrado Mineiro Falando que ia colher, por exemplo, 6 mil sacas Colheu 2 mil sacas E esse mesmo produtor já me falou Que até semana que vem deve estar terminando a colheita Mesmo assim, graficamente falando Eu não gostei do fechamento Porque abaixo de 217, 218 Eu acredito que o mercado volta para 210 Talvez volte para 205 Agora se ele ficasse em 218 É 220, 230 na minha opinião E pelo gráfico do café Lá na Bolsa de Nova Iorque Rapidamente então Vamos falar do petróleo Que caiu 3% Na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque Negociado a 96 dólares e 35 barril O pregão foi marcado pela notícia De que o Nord Stream 1 Foi religado após 10 dias de manutenção No entanto, o gasoduto voltou a operar Com apenas 40% de sua capacidade Os preços foram pressionados Pelos dias de que a demanda por gasolina Nos Estados Unidos está diminuindo Dados reportados na véspera Pela Administração de Informação de Energia Weia, em inglês Mostram que os estoques de combustível Norte-americanos aumentaram 3,5 milhões de barris Na última semana Outra notícia que acabou Também repercutindo Os novos casos de Covid Lá na China O país asiático vem enfrentando Seguidos surtos da doença Vamos lá Já o milho Uma queda forte também De 2,79% Na Bolsa de Chicago Cotado a 575 dólares por bucho Contrato em setembro Contrato em dezembro Caiu 2,80% Negociada 573,50 por bucho Na semana Vamos ver como vai terminar Hoje Mas por enquanto Uma acumulação De queda De 4,72% Os vencimentos foram pressionados Pela queda forte do petróleo Como já comentei Fator que diminui a competitividade De etanol A base de milho Pressão também Pelo registro de vendas Para exportação Da semana Encerrada Em 14 de julho Foi divulgado ontem Pelo USGA O órgão informou Que os Estados Unidos Venderam 34 mil toneladas Serial Safra 21,22 Montante 86% Abaixo da média semanal Para atingir o total projetado Do referido ano comercial As comercializações da nova temporada Somaram 570 mil toneladas 44% Aquém da média semanal E a soja Também teve Queda forte Em dia De recuo generalizado Dos grãos O contrato Agosto Ontem Terminou em queda De 2% Na bolsa de Chicago Cotada a 1.418 dólares Por bushel Setembro Encerrou em queda De 2,48% Negociada 1.317 Por bushel Na semana Vamos ver como vai terminar Hoje Mas por enquanto Uma queda semanal De 3% Pressão pelo expressivo recuo De 2,38% Do óleo de soja Que repercutiu A queda de 5% Do óleo de palma Lá na bolsa Da Malásia Além da queda Forte Do petróleo Tá bom? Vamos para a análise gráfica Da soja Quero destacar ela Para vocês Porque me chamou a atenção Dentro do gráfico Da soja Setembro 2022 Lá na bolsa de Chicago A mínima testada Ontem Que foi de 1.310% A soja De Chicago Essa mínima Não era Testada Desde o dia 25 de janeiro De 2022 Ou seja A soja Está devolvendo Praticamente Tudo que subiu O ano inteiro Isso é realmente Preocupante Porque é um suporte Também forte No gráfico Agora na minha opinião O próximo suporte É os 1.300% Por bushel Se perder os 1.300% Na minha opinião O próximo suporte É lá nos 1.250% E depois Lá nos 1.220% E para cima Só precisa Tem que romper E com urgência A média móvel De 20 dias Nos 1.400% Por bushel E aí levaria Pelo menos De volta Para os 1.500% Por bushel Na minha opinião Tá bom? Bom final de semana A todos Abraços a todos E vai commodities Não saia daí Depois do intervalo A gente confere As cotações Agropecuárias O programa Paracatu Rural Hoje É o programa Mais procurado Pelos empresários Do agronegócio Para poder Colocar propaganda Então se você É empresário rural Se você é dono De uma empresa rural Empresa que vende Alguma coisa rural Defensiva Sei lá Ração Produtos da roça Pode colocar A sua propaganda No Paracatu Rural Que o seu programa Vai ser A sua marca Ela vai aparecer Nos quatro cantos Aqui do Noroeste Mineiro Então Pessoal que tem Internet na roça Assiste O Paracatu Rural No Youtube E aqueles que não tem Internet Tem o rádio Ouve O programa Paracatu Rural Tá bom? Então se você Que é empresário rural Põe sua propaganda Que você não vai Estar perdendo Não Viu pessoal? Confira então As cotações Agropecuárias Com fechamento Em 21 de julho De 2022 O dólar ficou Em 5 reais 49 centavos De 88 Soja Saca de 60 quilos No Porto Paranaguá 186 e 13 Queda de 1,17% No acumulado Já chega a 4,53% Arroba do algodão Em São Paulo 197,90 Alta de 0,04% No dia Mas ainda é negativo Em 5,6% No mês Milho 60 quilos Em São Paulo 80 reais E 85 centavos Queda de 0,69% No dia 3,23% No acumulado Do mês Negativo Trigo Tonelada No Paraná 2.177,22 Uma leve alta De 0,22% No dia Arroz Em casca 50 quilos No Rio Grande do Sul 77,21 reais Leve queda De 0,09% No dia 3,8% Positivo No mês Negócios reportados Do feijão O Carioca 9,9,5 Em Minas 330 a 340 reais Já em Goiás 320 a 330 reais No Paraná O feijão preto T3, T2 Negociado De 210 a 220 reais Saca de 60 quilos Açúcar 50 quilos Em São Paulo 131,45 Queda de 0,41% No dia Café arábica Tipo 6 Em São Paulo 60 quilos 1.337,55 Alta de 0,39% No dia Ouvino adulto Vivo no Rio Grande do Sul Quilo de 8,30 A 11 reais Suíno vivo Quilo em Minas 7,24 Queda de 0,14% No dia Frango congelado Quilo em São Paulo R$ 8,02 No acumulado do mês 2,95% Positivo Ovos Granja Vermelho Extra 30 dúzias No Ceasa Belo Horizonte Minas Gerais R$ 180 Nelore 8 a 12 meses Mato Grosso do Sul R$ 2.701,45 Queda de 1,39% No dia Boi Gordo Arroba Em São Paulo Na B3 R$ 320,65 Queda de 0,94% No dia Arroba Da Vaca Gorda Em Urucuia Minas Gerais R$ 269 E o valor de referência Do leite padrão Entregue em julho A ser pago Em agosto Conselete Minas R$ 2,79 A alta foi de R$ 0,492 A alta foi de R$ 0,4341 Na variação de um mês para o outro Mas eu vou dizer uma coisa para você É se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa Olha eu vou dizer um negócio E vai ter um resultado bom demais Mas é isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É nós que vai estar assistindo E também vai ver sua propaganda É bom ou não é só? Hehehe Pois é E chegou a hora daquele abraço Para o nosso ouvinte Telespectador E internauta No Youtube tem o Jorge Miguel Lucimário Lima Walter Lima E também a Joalene Cruz Lá no Instagram É o Felipe Sanches Washington Santana Fabrício Miranda Alain Vieira Ruth Fernandes Isabela Mendes Pinheiro A Gisele Munaro O Luan Lima Carvalho Beatriz Cruz André Rocha Duarte Expedito Melgaço E também a Bárbara Fonseca No Facebook Nazaré Castro Valdinei Barbosa Lauteri Cássio Francisco Alexandre Carlos Henrique E André Oliveira Abraço aí para todos Os nossos patrocinadores Especial aí também Para a turma da Cocari Lembre-se de curtir Comentar e compartilhar Nosso conteúdo Nas suas redes sociais No Twitter Facebook Grupos de WhatsApp Manda para todo mundo Seu Paracato Rural Fica por aqui Muito obrigado pela sua atenção Você planta e cuida Deus dará o crescimento Creia nisso Tenha fé Para minha querida esposa Paula Beijo Te amo Paula Ó Vou ficar esperando você No próximo encontro Tá bom Deus te abençoe E se você quiser Mandar aquele abraço Para a gente Para quem você quiser Mandar abraço também Pode ir lá no nosso canal Youtube.com Barra Paracato Rural Assista os nossos vídeos E num deles aí Você pode comentar E dizer de onde você é Para quem que você quer Que a gente mande um abraço Tá bom Tchau, tchau Deus te abençoe Acordo de manhã Para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural